Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na rua Desembargador Lime Castro. Essa daqui é a sala do imóvel, porta de entrada principal. Sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo-tour pelo Quinto Andar. Temos varanda da sala, é um apartamento no quarto andar. Olha que legal, vista totalmente livre. Tem bastante verde aqui. E legal que ele não é um apartamento de frente para Desembargador Lime Castro. Porque quem conhece essa rua sabe que ela é bem movimentada e tal. Tem bastante ônibus, vai para tudo quanto é lado daqui. Então você tem toda silêncio e privacidade daqui. Esse é o primeiro quarto, são dois quartos, sendo um deles suíte. Esse primeiro quarto você tem armário, bastante armário aqui de escrivaninha, gaveta, espaço ali. Até para duas pessoas trabalharem. E aqui você tem a vista. Olha que legal, esse quarto aqui, a vista dele tem bastante verde também. E piscina, gente, no condomínio, olha. Na janela, parece até que aquelas casas com piscina, com borda infinita. Bom, esse aqui é o segundo quarto, suíte. Tem também bastante armário planejado, como vocês podem ver. O espaço aqui certinho para a cama de casal. A vista desse quarto é praticamente a mesma vista da sala, bastante verde também. Aqui você tem o banheiro da suíte, boxe blindex, chuveiro elétrico, pia, armário embaixo da pia, espelhão, sanitário com aquela caixinha acoplada e do xingênico. Você tem desse lado o banheiro social, também com armário embaixo da pia, sanitário, do xingênico, boxe blindex e chuveiro elétrico. Cozinha, um balcão que faz a ligação entre a sala e a cozinha, trazendo aquele conceito aberto que todo mundo gosta. Tem armário planejado pra caramba aí. Sim, muito boa qualidade, em ótimo estado de conservação. Tem uma pia de um lado, um tanque do outro, cup top a gás no meio. Embaixo você tem o espaço para micro-ondas e aqui o forno embutido. O varal é retrato, a máquina de lavar fica aqui e ainda tem uma nova louça. E aqui a vista. É isso aí, gente. Eu vou encerrando por aqui. Mas antes de encerrar, eu quero te convidar a clicar aqui embaixo e agendar com a gente uma visita com um dos nossos corretores quinto andar. Tchau, tchau.